Ótima, ó, essa aqui é legal pra vocês votarem. Aquela primeira ali a gente já explicou direto. Essa aqui diz assim, ó, gente. Uma adolescente de 17 anos procurou atendimento pra anticoncepção. Ela refere ter iniciado vida sexual ativa há cinco meses e está em uso regular de camisinha, mas deseja um método seguro. Essa questão é bem típica da USP Ribeirão. Ela refere ciclos regulares e nega outras questões. Refere também fazer uso de carbamazepina desde a infância devido a crises compulsivas. E ela nega outras doenças. Ao exame físico a pressão é 110 por 80, índice de massa corporal 20, ao exame ginecológico especular anormal, o toque colo móvel em dolor, útero de volume normal e anexos livres. Qual das alternativas a seguir contempla os métodos contraceptivos que podem ser oferecidos pra essa paciente? Então, esse é o típico caso que cai muito na USP Ribeirão. USP Ribeirão é uma das referências em anticoncepção no Brasil, gente. Tem um ambulatório maravilhoso lá sobre anticoncepção em situações especiais. E essa é a típica questão que costuma cair lá. É uma paciente que usa carbamazepina porque tem diagnóstico de epilepsia e ela quer uma anticoncepção segura. Vamos ver as opções. Pode passar. A. Pílula oral de progestogênio, injetável combinado mensal, implante de etonogestrel. B. Adesivo transdérmico combinado, diodicobre, injetável combinado mensal. C. Diodicobre, implante de etonogestrel, medroxi, injetável trimestral. C. D. Acetato de medroxi e progesterona injetável trimestral, pílula oral de progestogênio e anelovaginal. E essa sim, agora eu vou deixar para vocês responderem. Essa questãozinha é a questãozinha típica que é legal para a gente discutir porque fala sobre a interação dos anticoncepcionais hormonais e de outros medicamentos. Como a carvamazepina, que é uma medicação muito usada, não só em neurologia, também tem algumas indicações em psiquiatria, né, Lícia, da carvamazepina. E o que é que eu tenho que cuidar com uma mulher que usa carvamazepina e quer tomar anticoncepcional, quer usar algum método hormonal? O que é que tem de interação medicamentosa? Vamos lá, vou deixar vocês votarem, responderem e aí a gente depois explica aí essa questãozinha. Show de bola. Então, pessoal, vamos lá, vai, hashtag ABCOD, escolhe aí, lembra que quanto mais você interagir, maior sua chance de ganhar no nosso próximo sorteio. Então, ó, vota aí de monte, hein? Vamos lá, vai, hashtag ABCOD, tá bom, pessoal? Vamos lá. Isso, deixa aí para eles olharem as alternativas e poderem votar. Lembrando, então, gente, que é uma mulher que usa carvamazepina. Essa é a medicação que ela usa. O que ela pode usar de método? Show, 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 show. Lembrando que anticoncepcional é comum em todas as provas, né, Jader? Pela nossa revisão gigantesca aqui, Ribeirão, USP, Anhigues, que em qualquer prova sempre vai cair pelo menos uma questão de anticoncepcional, né? Eles adoram aqui a questão de anticoncepção. Anticoncepção é um assunto que é importante todo médico saber, assim, porque eu acho que não é só um assunto médico, assim, é um assunto que diz respeito à sociedade em geral, né, o assunto anticoncepção. E é bem importante a gente saber, porque existe um uso meio, eu diria que de uma forma não tão controlada da pílula anticoncepcional. Às vezes as pessoas acabam tomando por conta própria, sem ter uma recomendação, sem ter uma avaliação médica. E é importante a gente saber quais são as contraindicações, né? Então, quem é que realmente pode e quem é que não pode tomar pílula anticoncepcional. Então, acho que é bem legal, um assunto muito bacana aí para a gente poder discutir. Show, show. Vamos ver se a gente já tem alguma resposta da enquete aí. Tranquilo. Então, Jader, o que é essa frase que você fala nas suas aulas aí? Nada por boca, eu acho. É alguma coisa parecida com isso? Isso, isso. Exatamente isso. Bom, você já está dando spoiler da resposta aí. Sério? Pô, foi mal. Deixa eu ser demitido agora. Deixa eles responderem aí. Nas opções tem método por boca aí. Show, show. Tem produção que me diz que já temos o resultado. Vamos lá, então. A, B, C ou D. Mete bronca aí, produção. Vamos lá, vai. Caceta. Disparado, hein? Quase 80% na letra C. Uma minoria na letra A. Alguns na B e na D, mas a C ganhou disparado, hein, Jader? E aí? Foram bem? Fico feliz que isso é sinal de que o pessoal está estudando, gente. O pessoal realmente aí, ó, está tinindo aí. Está estudando bastante e está sabendo. Gente, é essa regra, exatamente essa regra que você falou, então, aí, Akira. Paciente que usa os indutores fortes da CIP3A4, que aí entra a carbamazepina, a penitoína, o fenobarbital primidona, né? Então, todas essas medicações do piramato, que as pessoas costumam prescrever bastante aí para epilepsia, existe realmente uma interação com o etinil estradiol, que tem nos anticoncepcionais combinados, em alguns anticoncepcionais combinados. E também, quando ela usa qualquer tipo de método por via oral, pela função da primeira passagem hepática. Então, assim, a regra é, né, a gente não precisa revisar toda a questão da interação farmacológica, só vou dar a regra, que é a cerejinha do bolo para a prova. A regra é nada por boca e nada com etinil estradiol. Bom, final, é só isso. Ah, esqueci na hora ali, me deu um bug na minha cabeça na hora. Calma, primeira coisa, calma, não existe bug. É só você se acalmar e lembra da regrinha. Nada por boca e nada com etinil estradiol, certo? Então, todas as alternativas que tiver métodos por via oral, ela não pode usar. E todas as alternativas que tiver método com etinil estradiol, também essa paciente não pode usar, certo? Então, vejam nas alternativas ali, ó. A primeira a gente já corta, porque pílula oral de progestogênio é via oral, já não dá, né? A segunda fala assim, ó, adesivo transdérmico combinado. No adesivo transdérmico tem o etinil, tem etinil estradiol. Então, assim, também não pode. A letra C fala em diodicobre, não é método hormonal, pode, não tem problema nenhum. Implante de etonogestrel é só progesterona, então pode também, não tem problema nenhum. E medroxiprogesterona injetável trimestral é a progesterona de depósito, é o famoso injetável trimestral. Não é por boca e não tem etinil estradiol. Pode, então pode. E aí vai o último bizu sobre esse assunto que é importante você saber. Lembra que, assim, ó, tem um tipo de anticoncepcional combinado que tem estrogênio, mas que o estrogênio não é o etinil estradiol. Lembra qual que é? É o injetável mensal. Grava isso. O injetável mensal é valerato de estradiol ou enantato de estradiol. Os dois preparados comerciais que tem é ou valerato ou enantato de estradiol. Não é o etinil. O vilão da história é o etinil. Então, assim, existe um método combinado com estrogênio que ela pode usar. Mas aí tem que ser um injetável mensal. Fechado? Beleza? Gostei muito de ver. O pessoal tá afiadíssimo aí. Show! Então, pode passar aí a resposta. Letra C. É exatamente isso, gente. A letra D também falava sobre pílula oral, né? Que também não pode vir oral. E também anel vaginal. O anel vaginal também tem etinil estradiol. Então, também não pode. Letra C é a resposta correta. Show de bola! Tchau, tchau!